Na manhã desta segunda-feira, motoristas de caminhões que chegavam em Belém eram orientados por agentes da Companhia de Transportes do município a não trafegar pelo túnel do entroncamento, que dá acesso à Avenida Almirante Barroso. Augusto Montenegro, Rodovia do Tapanã, e aí pode pegar Arthur Bernardes em direção ao porto. A orientação faz parte da campanha educativa da Cetebel, cumprindo a decisão judicial que proíbe a circulação de veículos pesados no horário entre as 6 horas da manhã e 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira, em algumas ruas da capital. Uma das alternativas usadas pelos motoristas para seguir viagem foi trafegar pela Avenida Pedro Álvares Cabral. Mesmo assim, nossa equipe de reportagem ainda conseguiu flagrar caminhões baú retornando pela rotatória e seguindo pela Avenida Almirante Barroso. Um claro descumprimento da decisão judicial. Mas isso aconteceu, porque até as 9 horas da manhã não havia sinalização e nem agentes da Cetebel orientando os motoristas. A circulação de veículos de carga com peso acima de 3,5 toneladas e 14 metros de comprimento está proibida nas seguintes ruas e avenidas da capital. Avenida Almirante Barroso, Governador José Malcher, Presidente Vargas, Nazaré, Magalhães Barata, Rua 15 de Novembro, Rua Gaspar Viana, 13 de Maio, Senador Manuel Barata, Gentil Bittencourt, Mundo Urucus, Generalíssimo Deodoro e Conselheiro Furtado. Depois de 30 dias, a Cetebel vai começar efetivamente a fiscalização. Quem não cumprir a decisão poderá ter o veículo removido e ainda pagar multas de até R$ 90. A decisão tenta melhorar o trânsito em Belém, mas ainda causa polêmica. Não vai melhorar muito, mas vai resolver um pouquinho a situação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.